A paz do Senhor Jesus a todos que me acompanham no canal, recriando o seu mundo. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Você que não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Amém? Vamos mais para um podcast no tema, o tema ao dom da profecia e orientação de Deus. E agora, esse ligado, eu pelo Espírito vou para a Vila-uzalém. Não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O profeta Gabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus pés próprios, pés e mãos, e disse. Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Vila-uzalém, farão de quem está assinto, e os tregarão nas mãos dos gentios. Atos capítulo 20, 22, 23, capítulo 21, versículo 11. Deus tem muitas maneiras de mostrar aos seus filhos sua vontade para a vida de cada um. Por meio da Bíblia, a pregação da palavra, quando seus ministros desvendam as escrituras, Ele os guia controlando as circunstâncias e, por vezes, por meio de profecia. Contudo, essa é uma área onde um grande cuidado deve ser tomado, pois aqui alguns já caíram no erro. Devemos ser cuidadosos para seguirmos os procedimentos das escrituras. Quando o Espírito de Deus falou com Paulo, por intermédio do profeta Gabo, conforme citado, disse somente o que aconteceria. Sabia Paulo a escolher se deveria ir ou não. Tem havido uma tendência, nos últimos anos, dos cristãos de várias denominações, Os pais foram cheios do Espírito, irem às casas de outras para reuniões de oração. Uma mulher que irregulamente frequentava tais encontros, dirigiu-se a mim confusa, dizendo, Em nossas reuniões de oração, as pessoas passam horas expondo as mãos umas sobre as outras, orando e profetizando sobre a vida de cada uma. Talvez seja certo, mas parece-me que todo aquele que profetiza respeita de coisas ruins. Certa vez foi dito que minha mãe morreria com tudo. Ele não mesmo está doente. Parecia que sempre recebeu uma revelação ruim. Isso me perturba. Muitas vezes, tais reuniões resultam em nada mais do que previsões, o que é completamente fora do Espírito de Deus. Os dons do Espírito não são para serem usados como um brinquedo. Eles devem ser reverenciados, expostos publicamente onde possam ser julgados. Deus não estabeleceu profecias nem profetas na cozinha da irmã fulana, mas colocou na igreja. Isso não quer dizer que não seria certo profetizar em sua cozinha ou na sala, mas significa que se deve primeiro profetizar na igreja, onde todos podem julgar as profecias. Com isso, casais que se uniram em matrimônio, porque alguém lhe revelou a pessoa com quem deveria casar-se. Então, a vida de ambos se tornou miserável. A Bíblia estabelece certos princípios no que tange ao casamento. Devemos consultar a palavra de Deus e pedir a Ele que nos guie de acordo com essa orientação. O dono da profecia não é para ser usado a fim de introduzir uma doutrina nova, porque a Bíblia é nossa, fonte doutrinária. Eu preciso ter cuidado com os chamados profetas que vêm com novos ensinamentos, verdades profundas, variação nova ou algo mais. Geralmente, essas pessoas, as quais supostamente recebem alguma nova revelação, que ninguém mais tem, causam muito dano à causa da igreja e de Cristo. Basicamente, dizer uma profecia é falar aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, século 13. O Espírito de Deus não daria algo que dividisse a igreja, pois esse não é o Espírito do amor. Concretamente, devido aos que se dizem profetas, tornaram-se cheios de orgulho. Alguns me disseram que estão certos e outros errados. A menos que você creia como eu, irá perder-se. Quando lhe foram pedidos os versículos das suas novas revelações, responderam, Você precisa ter a revelação. Está além da Bíblia. O ministro, que outrora era muito sensato, declarou, Não preciso mais daquele livro, porque estou além dele. Então tirou a Bíblia do chão, dizendo, Tenho o Espírito Santo. Sou um profeta. Deus envia as minhas instruções diretamente. Não passou muito tempo. Ele começou a profetizar. E cada pessoa devia dar-lhe com 100 dólares. Ele recebeu tais revelações diretamente, mas de onde? O dono de profecia não é para estabelecer argumentos. O capítulo 20 de Lucas registra que algumas pessoas queriam que Jesus lhe desse uma explicação. Mas ele se recusou a fazê-lo. Os argumentos devem ser estabelecidos de acordo com a palavra de Deus. Essa apetidão também não é para ser usada meramente. Para satisfazer a curiosidade nem para ser utilizada como mágica. Há uma grande diferença entre a profecia e as previsões do futuro de prognosticadores, magos, astrólogos, etc. Todas essas coisas são uma falsificação do verdadeiro dom da profecia. Uma verdadeira mensagem profética edificará, exortará e consolará as pessoas, ajudando-as a serem melhores servas de Deus. Alguns desses místicos e médios até mesmo predizem que cavalo ganhará a corrida, ou que candidato ganhará a disputa política. No entanto, o Senhor não está nisso. Lembre-se de que a Bíblia proíbe a consultar a feiticeiros, prognosticadores, médios ou algo semelhante. O Espírito de Deus pode falar-nos de coisas assim e desejar. Mas precisamos saber a diferença entre o verdadeiro e o falso caso. Não saibamos. É melhor permanecermos longe disso, até que aprendermos a diferença. Como podemos distinguir a operação do Espírito de Deus de uma manifestação extracensorial? O que é de Deus aponta para Cristo. Não é algo para ser usado a fim de provar que tem alguma coisa, ou só alguém. Saúl anteriormente tem o Espírito de Deus, mas quando se apartou do Senhor, o Espírito maligno sobreveu a ele. Há pessoas que certa vez foram usadas por Deus, porém depois de passarem e operarem por meio de um ser maligno. Um ministro que conheço foi outrora usado pelo Altíssimo na Palavra do Conhecimento nos domos de revelação. Ele visitava uma igreja em que o pregava. E o pastor pediu-lhe que falasse algumas palavras. Enquanto ele falava, o Espírito de Deus me disse. Ele possui um espírito familiar. Ele disse, Vocês pensam que não sou um profeta de Deus? Você, seu nome é fulano. Seu direito é tal e tal. Você tem tantos anos de idade. E sua carteira é a tantos dólares. Isso não é verdade? O pastor disse que sim. Certo homem tinha um anel de diamante em casa. O ministro falou-lhe, Você tem um anel de diamante em casa? Ele tá o gaveta. Deus disse que deve entregá-lo a mim. O homem sabia que aquilo era sobrenatural. Deve ser Deus. Pensou. Então pegou a joia e a entregou ao ministro. Os charlatões enchem os bolsos dessa maneira. Entretanto, não era o poder de Deus em demonstração. Mas sim, um espírito familiar. Dos espíritos familiares, sabe o que você é. Eles conhecem e dizem as pessoas, fatos sobre a sua vida. Pela mesma evidência, o Espírito de Deus faria o mesmo pela palavra do conhecimento. Serviço proposto em fazê-lo. Contudo, não seria uma mera exposição pública para satisfazer curiosidade. Ao contrário, teria como objetivo edificação. Não aconteceria com a finalidade de atrair atenção. O fim de fazer as pessoas pensarem que você é alguém importante. Nem de pôr diantes ou relógios em seus bolsos. Saiba que o dono da profecia é real, bom, correto e deve ser usado para o bem. Amém? Chega mais o fim da mensagem. Espero que todos compartilhem. Deixa seu like e comenta. Amém? Até a próxima.